A nossa missão está em todas as áreas, porque ela está dentro de nós, seja em qualquer área que seja. Então, por exemplo, eu tenho vontade de trabalhar com terapia, com energia, com espiritualidade, mas como é que eu vou pagar as contas? E aí eu levo para o meu racional. Como é que eu posso viver disso? Porque a gente pode trazer o nosso projeto de vida que está no nosso coração para a matéria e viver disso. Monetizar. O problema é quando a gente leva para o racional e não consegue encaixar isso na nossa vida. E a cabeça tem que ser um facilitador para manifestar o que está no meu coração. Ela tem que me ajudar. Aí o racional é um agente importantíssimo. Se eu trouxer a minha racionalidade para me ajudar, em como é que a gente pode fazer isso dar certo? Eu facilito todo esse processo dessa manifestação, dessa missão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.